Está procurando um servidor? Eu te apresento o ServiTNT2xVanilla, um servidor dedicado com ping brasileiro e o grande diferencial é que de tempo em tempo se inicia um evento, onde os players batalham entre si e no final o grande vencedor ganha uma premiação. Pesquise na aba de modificados TNT2xVanilla ou entre pelo IP na descrição. Então, eu vou colocar o seu nome. Eu vou colocar o seu nome. Eu vou colocar o seu nome. Vamos lá. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma